E aí galera, beleza aí pessoal? Então, hoje eu vou mostrar aqui galera o poder exatamente do isopor né, com o thinner, certo? O thinner aqui ó, beleza galera? O thinner, tá vendo ó? Então é o seguinte, observe que essa vasilha aqui, ela tá ó, exatamente, não tem buraco nenhum Eu vou furar um buraco aqui nessa vasilha e vou tapar com isopor, entendeu? Então observe o seguinte ó, eu vou furar esse buraco aqui, entendeu? Ó galera, vou cortar aqui esse buraquinho aqui Olha só, olha só o tamanho do buraco que tem na vasilha ó, tá vendo ó? Olha o tamanho ó, tá vendo? Dá pra ver né? E eu vou tapar esse aqui com isopor, então acompanha o vídeo aí, qual o próximo passo galera? Vou pegar, ó, vou pegar aqui e botar a thinner aqui nessa vasilha ó, tá vendo ó, thinner, beleza? E agora qual o próximo passo? Uma folha de isopor normal, uma folha de isopor normal ó, tá vendo ó? Vou quebrar os pedacinhos, vou jogando aqui dentro ó, observe que o isopor ele vai se desmanchando aqui ó, certo? Eu acho que dá pra perceber aí ó, que o isopor vai desmanchando ó, tá vendo? Então é o seguinte, ó, bota mais, tá vendo galera ó, bota mais isopor aqui dentro ó, e ela vai criar tipo uma liga, entendeu? Eu vou mostrar aqui galera ó, ó, ele tá desmanchando ó, acho que dá pra perceber aí ó, vendo ó, então ele vai criar uma liga, só que não deu ainda, tá pouquinho aqui Beleza? Então ele tem uma, ele, ele tem um poder incrível, é, eu consegui, é, consertar um tanque lá na, lá na roça galera Eu vou, tem até um vídeo aí mostrando aí no canal aí, é, é, eu só não mostrei o preparo, entendeu como eu tô montando aqui agora Mas eu gravei lá, o tanque lá, entendeu? Então é isso ó, olha só, escuta o barulho ó Tá vendo ó, então ele tá Ó Eu acho que não dá ainda, certo? Vou quebrar mais uns pedacinhos Beleza galera ó Ó O cara aperta, se não quiser apertar, ele vai correndo, mas demora mais né Então pra o vídeo não ficar muito longo, eu tô apertando aqui, certo? Ó Olha só o que virou pessoal, virou isso, entendeu? É tipo uma liga aqui, e aí o que acontece ó Ó Caiu até uns pingos, você vem aqui no local ó Tá vendo ó o buraco aqui ó, na parte de dentro E você coloca aqui ó E aí, é só esperar secar ó Veja aqui ó É que é tudo branco Aí, mas é o seguinte ó Aqui, bota isso aqui E só esperar secar aqui ó Certo? Tem um poder incrível aqui viu, de Consertar É Buracos né Olha só a parte de trás, ó Como ficou ó Tá vendo ó Tá até saindo um pouquinho aqui por trás ó Porque o buraco era muito grande, certo? E aí, eu vou botar um pouquinho aqui também Por trás também, certo? Então tá aqui ó Aqui agora É esperar secar isso aqui É Então E observe que aqui é plástico né Aqui não é cimento, aqui não é parede, não é madeira E aqui vai É Não vai vazar mais Beleza? Então é isso aqui ó Tá vendo? Aqui por trás galera Como ficou ó Vamos esperar secar agora, entendeu? É só esperar secar E a gente vai ver o resultado Tamo junto Tá chegando aí pessoal, se inscreva no canal Então isso aqui foi como É Consertar buracos Né Pazamentos Então com isopor E thinner Beleza? Tamo juntos Tá chegando aí pessoal Deixa aqui o like Vamos que vamos Então galera É o seguinte ó Como o buraquinho ficou grande Certo? Então pra secar Então você pega uma fita dessa aqui ó E passa aqui, entendeu? Passando uma fita aqui Que é pra segurar Ele secar bem Tá entendendo? Aí é o seguinte Porque senão ele vai sair aqui E ele tem que vedar aqui ó Tá entendendo? Então é o seguinte Eu vou até colocar Mais um pouquinho ó Certo? Ó Vou colocar mais um pouquinho aqui Aqui nesse buraquinho aqui ó E aí Não precisa desse monte não Certo? É o seguinte Na parede Você passou só um pouquinho Ele já veda Tá entendendo? Então aqui ó Vendou bem demais Sabe? Então é o seguinte ó Tá vendo? Deixou bem Bem organizadinho assim E aí É só esperar secar Seco aqui Já era Tá entendendo? Então secou aqui Fica igual a vidro Entendeu? Ele não quebra E Vedra rápido demais Certo? Observe como ficou aqui Entendeu? Ficou bem seladinho E aí ele vai Ele vai secar bem direitinho aqui Tamo junto Ó pessoal Já secou bem aqui Entendeu? Tá bem durinho Tá vendo? Então o que acontece? Observe que a fitazinha É Ficou Ajudou Porque ficou bem dura aqui ó Aí agora ó Vamos ver como tá Pô Vou colocar algo aqui ó Tá vendo? Então a gente coloca algo aqui ó Ó Observe pessoal Que não tá vazando ó Ó Observe que não tá vazando Então esse poder aqui Do isopor Entendeu? Pra É Consertar Vazamentos Em paredes É Em vasilha Esse aqui é um plástico Esse aqui é um É um potinho de sorvete Entendeu? Então é o seguinte ó Observe que embaixo aqui Não tá caindo Pingo nenhum aqui ó Tá vendo ó Tô passando a mão aqui embaixo ó Com água ó Ó água ó Observe aqui ó Deixa eu botar algo aqui Pra vocês ver que realmente Isso funciona ó Tá vendo ó Ó água ó Eu vou voltar a água pra cá ó Pra vazir ó Tá vendo ó Então esse poder é incrível Certo? Então muito bom isso aqui Entendeu? Pra você tapar É Consertar vazamentos Em parede Em plástico Entendeu? Então O poder do isopor com thinner É muito forte Tamo juntos Galera se gostou do vídeo aí Se inscreva no canal Deixa aquele like Compartilha esse vídeo aí Que é muito bom aí E vai ajudar A outras pessoas Fazer essa mesma coisa Que eu tô fazendo aqui Tamo juntos Vamos que vamos E até o próximo vídeo